Fala galera, começando mais um vídeo aqui Espero que vocês gostem Já deixa o dedo no like, comenta, compartilha pra geral Que isso ajuda bastante O meu canal a crescer também E faz vocês me inspirarem Cada vez mais, beleza? Então já vou colocar aqui na câmera pra vocês Foi? É, então Porque no último vídeo a gente mostrou pra galera Que tinha um pequeno corte de caminho Aí que tem algumas coisas aqui Que a gente nunca viu Mano, com certeza deve ter algo escondido aí Porque Tem muito Sei lá de que é isso, mano Sei lá Já fala É, então Porque quando a gente veio pra cá no início Não tinha isso aqui Não tinha essa trilha Não tinha mesmo Isso é estranho Isso tem um barulho de mato Lá pra baixo Ai meu Deus Ai meu Deus Opa Você escutou isso? Eu escutei Puta Mano Eu peguei, velho Bom galera, vocês estão vendo Vocês estão vendo O que é isso? Será que é isso que caiu, mano? Porque eu vi isso aqui primeiro Ah, só isso tem um barulho É, então Faz barulho, hein? Ah, então É isso mesmo Barulho de mato É, então Ó, alguém tá com pele Ai, cuidado aí, mano Não vai dar carona aí, não Se é um bicho daí Já viu Agora eu nem vou Me aprofundar muito ali Não vou lançar muito Mano, parece que tem alguma coisa ali, ó Lá no fundão Estranho, mano Onde você está vendo Onde você está vendo Onde você está vendo Mano, essas árvores aqui estão Todas caídas Não estavam assim Desse jeito Ai, ai, mano Cuidado aí pra não cair Você está sentindo o que? De estranho? Sim, eu acho Presente, tá já? Aham Bom, até agora eu não estou sentindo nada Assim Como você está sentindo Olha o vento e o horário, né? É, está esfriando mais Parece que vai chover Como a maioria dos vídeos da casa Mano, você é louco, velho Mano Você gravou essa merda? Gravei Olha ali Você gravou isso, mano? Mano Puxaram o celular na minha mão, velho Zoou? Não Sem certeza Ainda bem, mano Caiu na grama Domina aqui, lá atrás Não Menos mal, mano Mano do céu, velho Caraca, que estranho, velho Nossa, e foi do nada Mano, eu estava segurando aqui, ó O celular voou Tem que ver na gravação isso, mano Sim Depois eu coloco em câmera lenta Para vocês verem também Sim, para quê? Tem necessidade alguma Nossa, eu ia falar Sim, e eu ia falar Mano, estou escutando um barulho estranho Mano Eu vou até colocar em câmera lenta Depois para vocês verem, galera Na edição Mano, dá aqui Vou apelar, mano Mano, isso não é normal, não Isso não é normal, não Eita, caramba Olha, galera Eu não sei Por que que essas coisas acontecem Só com a gente, sabe? Porque a gente só quer saber O que que está acontecendo aqui Sim Amanda sumiu já faz um tempo, galera E Aí ela fica estranha do nada Desaparece A gente encontrou a máscara dela Lá em cima Foi numa trollada Até você foi fazer a trollada Sim Fusei a máscara da Amanda, galera E ela não apareceu mais depois disso Da Amanda não, da mãe dela Porém, não sei agora O que essa história é É, não dá pra saber Diz ela que Que a gente encontrar os ossos dela Passa um morcegão ali Lá em cima da laje Tá vendo aqui É uma pessoa, mano Mano, não é possível, velho Corre Mano, é a Amanda Eu vi Eu vi, mano Parecia Amanda Puta, será que deu pra ver no vídeo Eu acho que não deu Eu acho que não deu Tá muito escuro Caraca Mano, é só falar dela Mano, vamos subir lá na parte de cima De novo Vai que ela não tá lá Mano, cuidado Amanda 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 Tá fazendo uns barulhos Mano, será que era ela mesmo? Mano, não tô confiando em mais ninguém Na boa Tipo Amanda Amanda Mãe da Amanda Galera Uma coisa que eu vou falar pra vocês Há um pneu meu E eu acho que a Amanda Tá enganando a gente Ela tá agindo muito estranho Que vai na merda? É, mano Ela tá agindo muito estranho Coloquem aí nos comentários O que vocês acham galera Porque Como assim Ela tá agindo de nada Não tem sentido algum Ela falou que os ossos dela Estavam no lugar lá da floresta Sim Tá vendo do tomo Mano, será que tem mais alguma coisa lá? Será que não tem um corpo lá não, Itam? Será que não tem um corpo? A gente encontrou dedo, mano Mão O foda é que a gente voltou no outro dia pra ver galera E sumiu Sim Não tinha mais nada Porque a gente ia ver durante o dia, né? Ué, tava muito arriscado ficar ali Enfim, galera Não precisa a gente provar mais nada de barulho Já provamos muita coisa, né? Pô, só eu e o Léo aqui, mano Os únicos que sobrou aqui pra mim gravar É, mano Né? Mas Fazer o que? Acontece Infelizmente A gente queria que tivesse todo mundo reunido Mas Só eu e o Sr. Itam É, galera Então Como eu tava falando pra vocês Deixem aí nos comentários O que vocês acham Por que a Amanda tá fazendo isso Tá ajudando a gente Porque eu tô achando Que ela tá muito estranha Que não é comum Ela fazer uma coisa dessas E Eu espero que vocês tenham gostado Galera Ajuda pra caramba Que eu quero chegar logo a 100 mil inscritos Pra depois Futuramente Fazer um videozinho pra vocês Da placa chegando E tudo mais Porque esse É o Meu primeiro passo Do meu sonho É conseguir A placa de 100 mil E eu preciso da ajuda de vocês Beleza? Então deixa o dedo no like Compartilha Pra geral Comenta aí o que vocês estão achando dos vídeos E eu espero que vocês Estejam gostando bastante Porque eu estou me esforçando Pra caramba Beleza, galera? Logo menos Tô cuidando de casa De novo Tá? É Vou tentar trazer um videozinho Pra vocês E tudo mais Então eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Até o próximo vídeo E Adeu Fui Tchau 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 Tchau